A adolescente morre na favela para Pedro, agora sim a reportagem completa que você vai ver dessa versão conflituosa. A polícia é chamada de um lado, tem um tiroteio e do outro lado uma moto passa atirando e acaba matando um jovem de 17 anos. Veja. O que eles fizeram foi covardia com o meu filho. O meu filho tinha acabado de me ligar dizendo que ia cortar o cabelinho em casa almoçar. A mãe de Kelvin Gomes, de 17 anos, afirmou que o filho é inocente. Gente, meu filho não merecia, meu filho trabalha desde 11 anos de idade no SEASA. Meu filho é trabalhador. O rapaz estava nesta barbearia aguardando a vez dele para ser atendido quando começou o tiroteio. O jovem foi vítima de bala perdida dentro do estabelecimento na comunidade Para Pedro, em Colégio, na zona norte do Rio. Foi ele sim, não foi bandido nenhum. Não foi bandido, foram eles. Além dele, outras quatro pessoas foram baleadas. Entre elas, um outro rapaz de 19 anos. O jovem foi identificado como Lucas Amaral. Ele também aguardava para cortar o cabelo na barbearia. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Getúlio Vargas, na Penha. Uma manifestação interditou parte da estrada de colégio entre a Avenida Pastor Marte Luther King Júlio e a Avenida Monsenhor Félix, na altura do Guanabara de Irajá. O comércio fechou as portas. As pessoas colocaram fogo em pneus em uma das ruas. Durante a confusão, ônibus ficaram impedidos de circular. Este aqui foi depredado. Um blindado do batalhão de Irajá ficou na região. O policiamento foi reforçado. O clima era de tensão e medo. O corpo do Kelvin passou por todos os exames necessários aqui no Instituto Médico Legal, na Leopoldina. O pai dele chegou aqui bastante emocionado e afirmou que o filho completaria 18 anos agora, no dia 26 de outubro. O pai relatou ainda que o filho teria sido morto com cerca de seis tiros. Segundo o relato, é que entrou um cara, dois caras numa moto e atirou no meu filho. Eu não tenho como afirmar se foi isso ou se foi os policiais que mataram o meu filho. Eu não posso condenar, ou seja, julgar a polícia e também não posso descartar a possibilidade, tá entendendo? Meu filho não era bandido. Meu filho era trabalhador e ele era um filho muito querido, entendeu? Todo mundo da comunidade que gostava do meu filho. Justiça! Justiça! Justiça!